Música Quem tá atrasada? Eu! Música Gente, eu tô muito confusa Porque essa minha câmera tem duas baterias e a outra sumiu Então nem sei se eu vou conseguir gravar todo o vlog Mas tô suando, isso que é o ruim do frio Porque tem que pôr as roupas Só que eu sou uma pessoa calorenta ao mesmo tempo Então se eu faço qualquer coisa que é mais bruta Para andar mais rápido, eu já começo a suar E aí vem o vento frio Nossa, é horrível Mas vamos lá? Vamos para a aula? Primeiro dia de aula presencial Não faço ideia de onde é E eu tô atrasada Por causa da bateria Mas vamos lá Para ir para a aula eu tenho que atravessar Que frio Eu tenho que atravessar essa rua aqui E aí eu tenho que ir pelo parque Porque quando eu vou pelo parque Eu chego no portão da frente da faculdade Música 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 Olha que chique esse prédio E ele é um goshiwon Que é aquele mini apartamento que eu moro e faço os vídeos Será que tem apartamento livre? Nossa, é tão bonito Gente Vista para o parque Olha Aí em frente a escultura das crianças morrendo aqui Tem um prédio marrom Que é o meu prédio das aulas Aqui ó Ai a moça do Yakult E aqui são as bicicletas que eu aluguei aquele dia Em um mundo normal, sem pandemia Eu iria entrar por aqui Neste prédio Que é o prédio da escola de línguas Mas pelo jeito Dá para entrar por aqui Será que dá? Meu Acho que não dá não Sabe por que? Eu não vou arriscar não Olha Porque a professora falou muito bem falado Que tinha que entrar pelo portão principal Ah, mas Alice Eu vou entrar Porque talvez esse portão ai só dá para entrar quem tem a carteirinha E eu ainda não tenho Mas eles deixam entrar né Fala assim Deixa eu entrar com vocês Subiu uma rampa E aqui está o prédio Tô vendo o pessoal andando Só que também Em época normal Isso aqui está lotado Ainda mais perto das 9h Todo mundo correndo assim Porque a aula começa exatamente às 9h São 157 E não está tendo aula presencial Eles eu não sei o que está acontecendo Mas a grande maioria não está tendo aula presencial Então por isso que tem pouca gente Olha o negócio que vê Nossa, eu estou com 30 graus Eu vou morrer Eu vou morrer O que é isso? Oi Alice, o que é você? Ah, Josti! Como você está? Eu estou bem Você é a primeira aula? Minha primeira aula Que sala? Eu estou vlogando Eu posso dizer agora Eu estou tão tarde Espera Você tem que vir às 9h Você está bem? Você está bem com isso? Sim E você? Sim Eu me levou uma hora O que é você? Você tem uma janela 15 minutos O que é isso? É 8h Eu acho que é minha O que é isso? Tchau 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 O que eu encontrei no elevador Era o Joe O Jonathan Que eu conheci aqui na Coreia Em 2016 Quando a gente fez um intercâmbio de um ano E aí em 2018 Quando eu fui para a França Eu encontrei com ele A gente gravou um clipe juntos Que ele é meu ex Que ele é meu ex Que ele é meu namorado Um clipe juntos para uma música do nosso amigo E aí a gente se encontrou aqui Ele está estudando na mesma escola que eu E a gente nem sabia A gente se encontrou e falou Man, como assim? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não Não Olá 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 Eu recebi minha carteira E ela Eu mandei uma foto super antiga Porque era a única foto que tinha salva no computador Eu estava com o cabelo rosa Vamos ver que bonito Gente, minha unha eu vou fazer essa semana, tá? Antes que alguém fale Ele estava muito grande, eu cortei Mas aí ficou desse jeito E esse cartão aqui é para entrar no prédio São dois cartões diferentes Então Aqui no andar tem esse cafezinho aqui Mas a gente não sabe como é que faz Porque não tem os copos Só tem as coisas de cima Será que é meio óbvio? O que que é? O bug pode trazer um copinho Hum Nossa, gente Eu nem gosto de café E eu estou precisando tomar café Porque dá um sono Dá um sono a aula, assim ó Assim Então A aula começa as nove da manhã Termina uma da tarde Aí das nove horas até as onze É aula de speaking A gente só fala Só fala, só fala, só fala, 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 fala Fala um com o outro Fala bastante Depois das onze horas é aula de escrever Não É aula de ler E aí meio dia é aula de escrever Uma hora, uma hora E a gente está no intervalo Tem um intervalinho de vinte minutos agora Aí eu estou explorando o andar Corredorzão Vou puxar aqui Isso nas outras salas Ver a vista Ah, olha! Gente, cadê os jogadores de tênis? Aqui o quadro de tênis Ali é a entrada principal Ali é o bairro de Singcheon E está vazia, a faculdade Que triste E aqui pelo jeito Muitas pessoas jogam tênis Porque tem um monte Ali é o parque que eu estava Aqui é uma avenida Que bonita Que bonito Eu lembrei onde eu deixei a bateria Do nada Eu estava no meio da aula e falei Ah, lembrei Está no bolso escondido da minha mochila Vamos explorar? Vamos ver o banheiro Se não vou dormir Não fuma no banheiro Viu? Não pode também Aqui Temos banheiros Aquecedor E pia Espelho E tutorial de como lavar a mão Sabonete O que é isso? Um sabonete O potinho Para pegar o sabão que cai Sem querer Aqui eles tem tipo Essa sala de reunião Mas tem café Não pode entrar? Eu queria pegar aquele café ali Aí tem mais salas E a nossa sala é aquela ali E eu vou mostrar de longe Mas olha Todas as mesas Elas tem esse Plástico em volta Ninguém pode tirar máscara Não quer E Como aqui é uma escola católica Uma faculdade católica Tem a cruz Em todas as salas E algo também Que é meio triste É que eles Espalharam bastante As salas de aula Então Os outros níveis E também o nosso nível Em outras salas Eles estão em outros andares Então meu amigo Tá no oitavo Tem gente no sétimo Sexto Tudo isso pra gente Não conversar Pra gente não se conhecer No frio Acontece um negócio Que O cabelo fica Olha Ele fica todo arrepiado Por causa do casaco É coisa de física Química Sei lá Eletrons Sabe E aí Fica todo cuidado Cabelo A aula acabou E essa aqui é a entrada principal Um dia eu ainda faço um vídeo Fazendo tour Calma 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 Hoje então Vou resolver coisas de documentação Eu vou daqui a pouco pro health center Pra validar minha vacina brasileira Ai eu preciso imprimir Ai eu precisava ir pro lugar de impressora E eu vou levar vocês pro lugar de impressora também Então eu vou imprimir coisas Eu vou no health center Eu vou depois tirar foto pro meu RG coreano E é nóis Agora eu vou comer Vou comer E eu vou comer Tom Ka Su Uhuuu Que é o porco Deixa eu ver Nossa, quantos Tom Ka Su diferentes Dates Qual que eu quero Nossa, muito normal não Obrigada Obrigada Agora que eu sou a senhora bicicletinha Ninguém me para Eu vou andar de bicicleta pra todo canto Vou pegar a bike pra ir até o lugar da impressora E depois pra ir até o health center Eu já mostrei em outro vídeo como é que aluga Mas você pega o celular Aí você compra o pacote que você quer E aí você escaneia Esse negócio aqui E ele já libera pra você poder usar Em vários lugares aqui da cidade Tem esse lugar chamado print café Que não tem café Mas tem print aqui Tem impressora Põe o código ali Aí você põe o código aqui Aqui Olha, eu quase imprimi 5 vezes o mesmo documento Aí ele me cobra no meu cartão Ele imprime a folha E tá pronto pra vitinho Gente, eu adoro porque eu tento explicar pra vocês o que eu vou fazer Como eu vou fazer Só que as vezes A grande maioria das vezes Eu não faço ideia do que eu estou fazendo Entendeu? Então aí fica difícil ensinar vocês alguma coisa Tá, eu acho que eu achei Tô vendo na internet o que eu tenho que fazer Tá, bora lá Aqui onde eu tô Só gringaiada Só gringaiada Só gringaiada Botou os gringos tudo numa salinha Pra registrar a vacina Gente, só tem francês nesse país Nossa, todo mundo que eu olho é francês Tipo, não só aqui Na rua Todo mundo Todo mundo Incrível que o lugar que tem a gringaiada É sempre o lugar que tem mais barulhento E tem uma placa gigante Tipo, não fale alto Porque covid Todo mundo Todo mundo Eu tô aqui uma hora já Falta ainda 20 números E sabe o que é estranho? Eu tô vendo as conversas do pessoal Eu tô achando que quem não tem RG coreano Gente estrangeiro Eu não tenho ainda Porque o meu vai ficar pronto só daqui 2 semanas Tá falando Ah, não dá pra registrar Ou seja, eu posso ter pegado essa fila à toa Talvez Espero que não Ai, foi atendida Fiquei mais de uma hora e meia na fila Dormi umas 500 vezes E aí ela me deu um papel Falando que eu vou receber um SMS Quarta-feira Com um número Um código Aí na quinta Vou ter que voltar aqui E dar esse código Pra eles me darem um papel E aí esse papel eu vou poder mostrar nos lugares Falando que eu fui vacinada Eu achei que ia receber já agora E aí quando eu conseguir oficialmente a minha carteirinha de RG da Coreia Aí sim eu vou voltar e registrar de novo Só que... Daqui a pouco eu já vou conseguir o meu... Sei lá Vou voltar aqui Vou voltar aqui umas 3 ou 4 vezes Só essas 2 semanas E eu tinha falado que eu ia tirar foto hoje Mas eu não vou mais Porque não vai dar tempo Porque já são quase 5 horas da tarde Então eu vou voltar pra casa E dormir E eu não posso dormir Porque senão a noite eu não durmo Eu tô com muito sono Pulo no tempo 20 minutos depois Estou na rua da minha casa Ali foi onde eu imprimi o papel Então são 5 horas da tarde Agora E eu já vou pegar meu jantar Porque depois eu vou estar com muita preguiça de sair Depois Eu tô com muito sono Então eu vou no pizza school O famosíssimo pizza school Que eu devo já ter falado pra vocês várias vezes Que é uma pizzaria super baratinha Só que aqui não tem delivery É baratinha Então você tem que vir aqui buscar Eu gosto da pizza de batata Pizza de batata é top Meu Deus, ele coloca quantas calorias tem Não faz isso não, moço Não põe não Olha a lua, meu Olha a lua Olha a lua, meu Só que algo muito estranho aconteceu Que um senhor me parou na rua Pra perguntar quanto custou meu tênis Ele é o fila branco É o fila branco Eu falei Não sei Aí ele depois me parou de novo Pra falar se podia tirar uma foto do meu tênis Ela disse Pode Ele tirou Gente, esse é o tênis mais comum da Coreia Qualquer menina de 20 e poucos anos Tá usando Tá com um no pé Será que ninguém tá mais usando? É, agora ninguém... Oxi Não Não tá mais na moda Ih, eu tô fora de moda Sabe o que tá na moda agora? Uma botinha Eu quero botinha Ih, gente Isso é o da moda É mesmo assim É um tênis comum Nossa, não tô vendo ninguém com fila Nossa, tô muito chocada A gente vai atravessar a rua e eu vou mostrar o tênis da galera Vamos ler Ah, mas elas são senhorinhas Queria ver a galera 20 anos Sei lá O que ele pediu pra eu tirar foto do meu tênis Agora eu tô com muita dúvida Pelo menos uma coisa tá resolvida Eu falei pro cara do Airbnb que a internet estava extremamente lenta e falhando Aí ele me trouxe isso aqui Agora vou ver como é que liga isso aqui Não faço ideia Mas vou ler as instruções Nossa, mas eu preciso do fio, né? Aqui não tem fio Será que tem fio na caixa? Vamos ver Vamos ver Vamos ver